Como minha mãe não entende muito de futebol, minha avó foi a pessoa que sempre me apoiou, é aquela pessoa dentro da família que tipo, sei lá, quero ser astronauta, vai, você consegue, tem que ir mesmo, tem que tentar, e ela sempre foi uma pessoa muito importante na minha família, era uma pessoa que nos últimos tempos não enxergava mais, mas por incrível que pareça, quando eu jogava, ela me falava os lances, tipo, perfeitamente, e eu perdi ela e nem consegui ir para o enterro, que eu tive um jogo, e ela morreu de Covid, então nem teve enterro, não teve nada, só uma semana antes dela ser internada, eu fui lá na minha avó, e ela ficou uma hora comigo fazendo carinho na minha mão, uma coisa que ela não fazia, e antes de eu ir embora, ela falou, eu falei, vó, vê se dá pelé na morte, porque não foi a primeira vez que ela ficou doente, e ela não respondeu, e ela só abaixou a cabeça e falou, não, filha, vai com Deus que já está tarde, e depois disso eu nunca mais vi minha avó viva, então foi um momento muito importante, porque eu peguei um pênalti, eu pude dedicar para ela, então tenho muita certeza que é onde ela está, ela está muito orgulhosa de mim. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho